Estamos muito satisfeitos com o desenvolvimento de duas cultivares novas que já estarão à disposição no próximo ano, que são ORS pérola e ORS citrino. Pérola é uma cultivar que ela faz, é adequada para a panificação e ao mesmo tempo é branqueadora. Citrino é de uma qualidade para a panificação muito boa e rende bastante, podemos dizer assim. É um caso mencionando, foi colhido em Arapoti, em um dos nossos multiplicadores, uma área grande e a produção foi em média 5 toneladas e 600. São sementes que a ORS faz o desenvolvimento e nos entrega semente genética para nós fazermos a multiplicação e entregarmos semente básica para os demais produtores de semente, que são materiais que vêm a melhorar as sementes que têm disponíveis no mercado.